Olha o cruzamento na área, o toque de cabeça e o gol! Gol! Buscar a bola tem que chegar no artilheiro. Veio o cruzamento, você vê o toque lá, ali no canto. Não deu chance para o goleiro nunca. Calam! A marca do artilheiro. Exatamente aos dois minutos, segundo tempo de jogo. É aquela história, né? É a 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 história, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto